Você não colocou o brinquedo lá? Estou muito chateada por você. A gente está onde? A Dati está aqui. É muito chateada e muito triste porque você não colocou nenhum brinquedo lá na pracinha de pessoa. Só tem o que aqui na pracinha? Só tem aquele negócio de levantar com força e você nem colocou o brinquedo. Não é isso? É, só tem coisa para adulto fazer instalação. Eu acho que eu estou ouvindo alguma voz. É o carro de som. Agora dá o seu recado para o prefeito. Agora você vai ver o que a gente vai mandar para você. Internet para você. Por que você está rindo? Nada. Vou mandar internet para o senhor. Não, internet não. Vou mandar um prefeito para você. Então está bom. Acabou? Só esse o recado? Então o que você quer que ele faça? Um brinquedinho. É um brinquedinho de puxar com força e levantar e fazer assim. Então está bom. Uhul. E eu acabe a ginástica. E o...